Mulheres de Praia Grande tem a chance de aprender defesa pessoal e ainda ficar em forma, tudo de graça. Já na primeira aula, a turma aprende como se livrar de puxões de cabelo, golpes de faca e estrangulamento. São situações comuns que qualquer um pode enfrentar, principalmente durante tentativas de assalto, de estupro e até dentro de casa. Por aqui, ninguém sofreu uma experiência traumática, mas sempre é bom evitar. Graças a Deus nunca tive problemas, mas acho que vou saber me depender bem. Hoje em dia tem que se preparar mesmo. É proteção, mas sem violência. As técnicas combinam dois tipos de artes marciais, Aikido de origem japonesa e Muay Thai, que surgiu na Tailândia. O professor conta que além da autodefesa, o foco é ficar em forma. Eu passo os ensinamentos para que elas se sintam mais seguras. Então, demonstra menos medo. De qualquer forma, o objetivo principal da aula é o condicionamento físico. Então, a mulherada quer emagrecer um pouquinho, quer dar uma enxugadinha no corpo, quer ficar mais saradinha para o verão e tal. Essa é a hora de começar. As aulas de defesa pessoal são oferecidas de graça na sede do Programa de Integração e Cidadania do Bairro Real, em Praia Grande. Ainda há vagas. São várias atividades gratuitas na parte de esporte, informática, artesanato. E quem tiver interesse é só procurar pelo telefone 3473-6623 ou vir até a unidade. Qual é o endereço? É Avenida Presidente Kennedy, 17483, Jardim Real. Tchau. Tchau. Tchau.